O emissário da ONU e da Liga Árabe para a Síria, Kofi Annan, afirmou que os culpados pela morte de mais de 50 pessoas numa única cidade do país na quarta-feira precisam ser responsabilizados. Gostaria de expressar meu horror e minha condenação a mais um massacre de dezenas de civis, incluindo crianças e mulheres, em Alkubir, oeste de Hama. Se nada mudar, o futuro vai ser de repressão brutal, novos massacres, violência secretária e até mesmo uma guerra civil. A comunidade internacional está unida, mas, no momento, é preciso um nível maior de união. Nesta quinta, observadores das Nações Unidas que tentavam chegar ao local da matança foram atacados. Primeiro os monitores da ONU tiveram o acesso negado. Agora estão trabalhando para chegar ao local. Eu soube há poucos minutos que atiraram com armas leves contra eles. No discurso, Ban Ki-moon declarou que o presidente sírio, Bashar al-Assad, perdeu toda a legitimidade. Eu conheço o presidente Assad em Damasco. também estão trabalhando para chegar ao local. Então, temos um lugar que estás,แcassem e desim aparça a partir deовых ções.